Oi gente! Estamos aqui no último dia das nossas competições e agora estamos indo levar as meninas do adulto para almoçar e logo em seguida a gente vai para o ginásio para elas se aquecerem, se alocarem e dar início à competição delas duas horas. Depois disso nós temos as nossas alunas do juvenil que elas estão se arrumando agora, estão terminando de fazer o coque. Elas vão duas horas para assistir as meninas do adulto, torcer bastante para elas. Já vão levar a maquiagem que elas vão se arrumar lá no ginásio mesmo. E aí às 6h45 começa a competição das nossas ginásias do juvenil. Eu tô me sentindo muito bem, muito feliz. Eu tô menos nervosa do que eu achei que eu estaria. Ontem eu tava mais nervosa para assistir o pré-infantil do que hoje para competir. Eu tô bem tranquila, eu sei que a gente treinou muito para estar aqui e que a gente vai dar o nosso melhor. Meu coração sinta mais calmo hoje. Ontem eu tava bem, bem nervosa. Ainda não tô 100% relaxada, mas é aquele nervosismo saudável. Eu tô confiante e eu quero entrar naquela quadra e dar o meu melhor hoje. Ah, vamos pra cima. Vamos pra cima, né menina? Vamos lá. 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 Vamos lá Madu, merda! Madu! Tá! A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá Tá? Pode soltar Pode soltar lá no meio Pode soltar lá no meio Tá bom, valeu Tbilir, né A gente vai lá Tá bom. Porque escala Aham Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. 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 Ela foi lá, vestiu o colão, e aí conseguiu se preparar a tempo e tal, a gente pegou a fita dela. Quando ela entrou, começou a tocar a música, né, eles erraram a música dela. Na verdade, começou tocando e aí eles deram um início a outra música no meio da coreografia dela. Aí ela saiu, respirou um pouquinho, eles confirmaram que foi erro do som e ela passou novamente. E cara, pra ela ter passado dessa forma, na correria, ela passou muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Mas Deus sabe do que faz, ela tava muito tensa com a fita, ela tava bem nervosa com a fita mesmo, ela tava mais confiante com o arco, então já passou a fita, o nervosismo dela, então ela vai voltar com garra total pra série de arco aí, pelo menos sem se preocupar com a fita, porque já foi. A ordem que nós recebemos estava dessa forma. Tá as colunas e tá os números, 1, 2, 3, 4, até 1, 20. Então o que que a gente pensou que seria essa coluna depois dessa coluna, entendeu? Seria o lógico. Só que eles tão fazendo aqui, 1, 2, 3, 4. Então não dá nem pra saber, tipo, não tem um número no lado de cá, entendeu? Assim, foi falha nossa, porque obviamente não é só um aparelho e depois só outro aparelho. Então, gente, nós estamos aqui com a Wanda, ela é árbitra internacional de ginástica e é muito legal estar aqui compartilhando novas experiências, né, novos contatos. Gente, se inscrevam no canal da luta. Aê! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A fita passou, agora as meninas vão pegar o arco e elas vão passar o arco. A fita, elas têm um pouco mais de dificuldade, eu acho que com o arco elas vão se sair um pouco melhor. Desce. Desce. Fechou. Isso. Não, você vai olhar para onde ele vai, não esquecer não. Se ele bater para onde ele vai, você vai olhar para onde ele vai, entendeu? Se ele não for voltar mais, aí você pega o reserva, entendeu? Você sai para fora, você vê que não vai. Eu não vou atrás. Aí você não vai atrás. Você vai ir muito bem. Eu vou muito bem. Quem vai sair? Quão. O que é isso? 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 de ontem. Então não adianta nada a gente ficar lá no campo falando coisa positiva e não fazer na hora. O que vai valer é o que ele faz na hora. Então não, agora eu não vou passar a mão na cabeça de vocês. Não dá pra passar a mão na cabeça de vocês. Não dá pra repetir isso de novo bem-vindo. Entendeu? A mesma coisa que vai ser alguma sucessão de erro desse, como que uma bola que vai pegar. Gente, você tá com a bola na mão? Pega! Pega! Não vai bater a bola pra colega pegar. Isso é vestidão de bola no chão e ficar picando, correndo atrás da bola, gente. Não é pra vocês fazerem isso. Isso é básico. Vai, 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 vai. Braca, cima, vai, atrás, e voo! E aí Tem que ver. Não pode, quando você encerra, você não pode passar a mão na cabeça de vocês. Errou, você tem que correr atrás de acertar. É isso, é isso. Não tá tudo bem. Quando a gente encerra, não tá tudo bem. Tem que acertar, tem que correr atrás de acerto. A gente não pode desavocar. a Fernanda ela tem um espírito de liderança muito forte ela sempre puxa as meninas a bola, gente, é nadando vai, sete, oito agora, açaí sete, oito, açaí olha pra nós o Beninho, se prepara o Beninho vai arrasar o Beninho vai arrasar pega essa bola, crava essa série respira fundo, bora ganhar o Beninho vai arrasar o Beninho vai arrasar pega essa bola, crava essa série respira fundo, bora ganhar em nosso presidente выпira entre a pedestrian na última mantêm o Beninho vai arrasar O que é isso? 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 O que é isso?